Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo! Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar muito, que isso é muito importante. E compartilhar. Tudo isso que você fizer vai estar me ajudando, viu? Então, se você gosta de mim, me ajuda aí. E, gente, hoje o vídeo, olha, o primeiro sobre o meu cabelo, gente. Que eu vou falar para vocês. Olha isso. Não foi eu que enrolei, não, tá? É porque tem muitos dias que eu não lavo, eu não sei nem quantos. Eu não vou falar exato, porque eu não sei. Mas, gente, como não está tendo culto por causa da pandemia, eu acabei ficando com preguiça e não lavei. Olha a situação disso. Então, eu sei que eu vou demorar muito para dar jeito nele hoje, né? Porque se eu for na pressa, vou acabar arrebentando meu cabelo tudo, né? E isso não adianta nada, né? Então, tá brilhoso, gente. Ele não tá, tipo, feião assim, não. Mas isso daqui é que vai dar trabalho, olha. Mas eu vou conseguir e eu vou mostrar tudo para vocês. Eu vou fazer... Passar pré-pull primeiro e depois uma hidratação, né? Fazer o serviço completo para ele se recuperar e ficar assim, ó, bem lindão. Viram? Tá lindo, gente. Tá lindo. A gente só vai melhorar. Então, ó, fiquem ligados. Gente, vou gravar aqui, nesse cantinho aqui da minha cozinha mesmo, porque infelizmente no meu banheiro ainda não tem condições. Olha que linda a pessoa aparece no vídeo. Mas, gente, vamos lá. Olha, quando você for fazer alguma coisa no seu cabelo, escolha aí algo que você não vai usar mais para a cozinha, né? Então, olha, tem esse potinho aqui que eu já uso para isso e se você for fazer também, não use colher de alumínio, tá? Para não passar nada do alumínio para o creme e do creme para o seu cabelo. Então, use aí, ó, uma colherzinha de plástico. Mas vamos lá. Bom, olha, e para o pré-pull eu vou usar esse cremezinho aqui. Ele é de pentear, só que não foi bom para o meu cabelo. Então, para o pré-pull, que é somente para proteger o cabelo contra, né, os componentes do shampoo, que são bem fortes, aí pode ser usado. Então, eu vou usar ele. Olha, é gota dourada. E vou usar também, gente, óleo de rícino. Então, vamos lá. Olha, aqui, gente, só está a metade, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu sempre compro dessas ampolinhas, assim, olha, com hidratação e tudo para mim usar. Se eu achar pouco, eu coloco do outro, porque eu tenho um potão. Um potão não, né? Um vidro maior de óleo de rícino. Acho que é pouco, porque meu cabelo está terrível e é grande, né? Vou colocar mais. Espera aí. Gente, olha, prontinho. Coloquei o creme, já eu mostro para vocês. Coloquei o creme e o óleo. Coloquei mais óleo, porque eu achei pouco. E, gente, eu sei que é bom, mas eu não gravo nada, tipo, para quê? Que ele faz isso, faz aquilo, né? Mas eu já pesquisei, claro. Então, se você for fazer e não sabe ainda, é só você pesquisar. Tem muitos vídeos no YouTube, né, das meninas que focam mesmo nesse assunto e explica tudo. Por quê? Para quê? O que faz? Para quê que é bom? Então, eu sei que é bom, né? Principalmente para a situação que tem o meu cabelo agora e vou usar. Esse creminho, olha, ele é amarelo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, gente, vou colocar aqui no colo. Misturinha feita. Óleo de ricino com um hidratante, olha. Bastante mais óleo do que creme, mas aí eu misturei bem. E agora, vou aplicar no cabelo. Uma dica, quando vocês forem lavar o cabelo. Se o cabelo for menor e tiver menos sujo, assim, menos desgarrado, o importante é que você deslinhe ele todinho para que penetre mais o produto no seu cabelo. Mas no meu caso aqui, depois que eu passar ele, eu tenho certeza que vai ser muito melhor para me desembaraçar. Então, eu vou deixar para depois. Então, eu vou dividir só em dois mesmo, olha. Só aqui do ladinho. E vou começar a passar. E daí, gente, pré-pull é daqui para baixo. Principalmente nas suas pontinhas. Não passe aqui, tá bom? Porque aqui o cabelo já tem que receber mesmo para poder limpar o couro cabeludo, né? E o objetivo aqui é proteger essa parte, principalmente as pontas, de ressecar com o shampoo. Então, vamos passar agora. Vamos lá. Se você não gosta de uma melequinha, procura um lugar aí. Onde você possa se sujar. Já peguei meu roupão aqui, para mais perto de mim. E depois, na hora da hidratação, eu vou usar. Para evitar sujeira. Então, olha. Vai passando. E vai, assim, apertando, gente. Mas não é apertando, tipo, a ponto de rebentar mais seu cabelo, não, tá? É um apertinho, assim, com carinho. Passar aqui nessas pontas, né? Que estão precisando. E, gente, vocês vão perceber depois, conforme for o vídeo, que meu cabelo, ele continua com o mesmo comprimento de sempre, né? Grandão. Mas volume, ele perdeu muito. Principalmente quando molha. Infelizmente, caiu bastante meu cabelo, né? Depois da gestação. Mas faz parte, né? É isso. Então, olha. Vamos passando aqui. Já eu volto com vocês. Gente, então, olha. Apliquei. Já enrolei aqui. Não vou colocar sacolinha agora. Sacola mesmo, gente. Porque eu não tenho toquinha, né? Original mesmo. Mas, enfim. Quem nunca usou, né? Mas, na hora da hidratação, eu vou colocar. E, assim, gente. O pré-pull, você usa ele mesmo. Passa com o cabelo seco. Depois é que você, depois de 30, 40 minutos, até uma hora. Eu não sei exatamente o tempo que eu vou deixar. Mas, você pode deixar durante esse tempo. E, daí, você enxágua ele normal. Tira o pré-pull. Aí, depois, você passa o seu shampoo. E, lembrando. O shampoo se usa somente no couro cabeludo, tá bom? Porque shampoo é pra tirar a mesma sujeirona. E, nas pontas, não tem tanta sujeira assim. E, o shampoo é um produto forte. Então, acaba ressecando as pontas do nosso cabelo. Você sabia disso? Eu não tenho muito tempo que eu fiquei sabendo disso, não. Mas, dá tempo de consertar, né? Então, gente. É isso. Vou esperar agora um tempo. Não sei quanto. Mas, quando eu voltar, eu falo pra vocês. Aí, depois, vou lavar com o shampoo. Tirar o pré-pull. Lavar com o shampoo. E, depois, colocar a hidratação. Que eu vou mostrar o que eu vou usar também pra vocês depois. Então, aguardem. Gente, uma hora se passou. E, agora, eu vou ir lá lavar o meu cabelo, né? Tirar o pré-pull. Passar o shampoo. E, eu tô usando, gente, essa linha aqui, ó. Da Darling. É maravilhoso. Darling ou Darling? Darling, ó. Ele, gente, é bem baratinho. Só que, agora, na pandemia, deu uma aumentadinha, assim, no valor dele. Pelo menos, aqui na minha cidade. Mas, ainda assim, compensa. O cheiro é maravilhoso. E, no meu cabelo, deu super certo. Graças a Deus. Porque, eu já falei aqui... Aliás, eu falei no vídeo lá no Instagram, né? Que eu tenho medo de ficar trocando produto. E acabar danificando o meu cabelo. Mas, esse daqui, eu comecei a usar. E deu muito certo. Então, se você ainda não usa, não conhece, usa. E, se você já usa, você sabe do que eu tô falando. Então, gente, vou ir lá, agora, lavar com o shampoo e desembaraçar. Nem vou usar gravar desembaraçando, gente. Porque eu sei que vai demorar muito. Então, vambora? Tcharam! Tcharam! Voltei! E, agora, já com os meus cabelos lavados, coloquei aqui o roupão, ó. Só por causa do cabelo molhado, tá? Entendedores entenderão. Mas, enfim, gente. Lavei, né? Tirei o pré-pull. Passei o shampoo. E tá cheiroso, normal. Já gostei. Gente, sério. Tá bonito. Meu cabelo não tá feio. Só tá, tipo... Né? Assim. Mas, enfim. E, gente. Eu desembaraçei só o mais bruto mesmo. Ó, não desembaraçei tudo certinho, certinho não. Só o brutão mesmo que eu de um jeitinho. Mas, aí, depois que eu passar a hidratação, vai ficar muito mais fácil desembaraçar. Depois, com o creme mais ainda. Aí, eu finalizo. E, agora, gente. Vamos para a hidratação. Que eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Vou usar maionese. Maionese eu já usei, gente. Num videozinho que tá lá no meu Instagram. Se você ainda não me conhece, vai lá. Me seguir. Josiane Cruz com dois E no Cruz. Tá bom? Josiane Cruz, dois E. E Sousa com S. S e Z. Acho que vocês entenderam, né? Mas, beleza. Então, gente. Maionese normal mesmo de usar em casa. Só que hoje eu vou usar um ingrediente a mais. Ovo. Nunca usei. Mas, tem muitos vídeos no YouTube e todo mundo deu certo. Então, hoje a doida aqui também vai usar. Veremos o que vai dar. Eu falo para vocês. E se você for bom. E vocês ainda se duvidarem. Aí, vocês testem. E, gente. Vou usar duas colheres cheias de maionese. Olha. Maionese. Duas. Acho que eu vou usar mais. Meu cabelo é grande, né? E eu quero que fique bem encharcado de hidratação mesmo. Não estou pegando a colher tão cheia, não. Acho que dá. Não. Vou colocar mais um pouquinho. Agora sim. E, gente. Vou pegar agora do meu creme. Espera aí que eu vou pegar outra colher, né? Para poder pegar o creme de hidratação. Espera aí. E agora, gente. A minha... Ai. A meu creme de hidratação é gota dourada também, tá? Esse potão aqui. Vou usar bastante dele também. Então, bora lá. Uma. Gente, o cheiro desse hidratante aqui é maravilhoso. Na verdade, a linha toda, né? Três. Quatro. Acho que tá bom. E também vou usar novamente o óleo de ricina. Gente, olha. Tá escrito aqui. Hidratação, nutrição e fortalecimento. Então, é bom demais para o cabelo. Vou colocar aqui nessa colher mesmo. Inclusive, tá acabando. Tenho que lembrar de comprar mais. Uma colher de sopa. E agora é só misturar muito bem, né? Lembrando que tem ovo aqui. Vou misturar muito bem e já mostro pra vocês. Gente, creio eu que já está bom. Olha, bem misturadinho, bem amarelinho, porque o creme de hidratação que eu uso, né? Ele é amarelo. Mas já está bem misturado. Ficou assim um pouco líquido. Então, vou pegar de pouquinho em pouquinho, né? Pra não fazer aquela bagunça. Mas eu estou com o roupão aqui. E coloquei também, ó. Uma toalha aqui nas minhas pernas, né? Pra não sujar tudo, porque o meu roupão, ele não é grandão, né? Então, vamos lá. Vou uma toalhinha aqui. E passar. Lembrando, gente, que o creme de hidratação, a hidratação pode se passar aqui também. Mas não encharca muito, tá bom? Porque senão, depois acaba não saindo tudo. E daí, fica agarrado no couro cabeludo. E não vai fazer bem o seu couro cabeludo. Gente, eu nem lembrei. Deixa eu dividir o cabelo aqui, pelo menos no meio. Vamos lá. Gente, olha aquele nó ali, meu Deus. Me ajuda, sim, ó. Deixa eu ir aqui. Opa, 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 opa. Olha o tamanhozinho do nó aqui. Com paciência, a gente consegue. Enfim, viu? Com paciência, a gente consegue. Pronto. Agora, sem parar, aplicar nossa hidratação com ovo, maionese de culinária mesmo. E também óleo de rícina. Ah, e o creme de hidratação, né, gente? E daí, gente, o creme você pode escolher de acordo com o seu cabelo, que você já usa. E a quantidade, é como eu falei, né? Vai depender muito do tamanho do seu cabelo. Tá bom? Mas, gente, não é querendo falar assim, não. Mas eu acho que o resultado vai ser top. Por quê? Porque a maionese eu já usei, o ovo, as propriedades dele é tudo boa, então, não tem porquê dar errado, não. Só que o cheiro não é bom. Pra quem é muito enjoada com o cheiro, gente, eu tô sentindo aqui, mas tipo assim, meu estômago não vai fazer nada, nem nada. Mas se você, se o seu estômago for fraco pra cheiro, você pensa bem antes de fazer, porque o cheiro não é muito agradável, não. Mas, gente, compensa, né? O cabelo, o resultado fica maravilhoso. E aí Tchau, tchau. Gente, então eu estou aqui com a minha sacolinha maravilhosa na cabeça, né? E vou esperar aqui, acho que uns 40 minutos, pra poder lavar, né? Pra tirar a hidratação. Barulho da minha cadeira. Ainda vamos ter, gente, um cantinho maravilhoso na casa nova, que tem um quarto, né? Que eu vou arrumar lá um cantinho só pra gravar, tá bom? E, gente, vou aproveitar pra responder, passei pro papel, porque eu gravo no meu mesmo celular, tá? Que eu uso pro Instagram, pra tudo. Então, coloquei num papelzinho aqui as perguntas, né? Que me mandaram lá no Instagram. E eu vou responder só sobre o cabelo agora. Depois eu respondo as outras, tá? Depois que eu tiver mais bonitinha, né? Mas, já que a gente tá falando de cabelo, vamos agora sobre o cabelo. A primeira perguntinha foi da Michelle Roberta. Obrigada, viu, pela sua participação, pela sua pergunta. E ela perguntou, já alisou? E sim, gente, já alisei. Vou deixar em um dos cantos aqui da tela a foto pra vocês do meu cabelo alisado. Primeira vez que eu alisei foi em 2013, na minha formatura do terceiro ano. Que eu me arrependi amargamente. Gente, eu sou leiga no assunto. Eu fiz, acho que, escova, chapinha, não sei. Só, só alisei. Não usei nenhum produto químico, tá? Pra alisar. Tipo, só fiz lá, lavou, saiu. Entenderam? Sou muito leiga, porque eu nunca fiz, assim, nada além de duas vezes que eu alisei. Que foi essa que eu falei da minha formatura. E a segunda vez foi no casamento da minha irmã. Que é a foto que eu vou deixar. É desse dia que eu alisei pro casamento dela. Que foi em 2017. Então, olha. Já vai fazer aí 18, 19, 20, 21. Vai fazer 4 anos, né? Que eu não faço mais nada, tipo, a não ser lavar mesmo a hidratação. Mas, enfim. E daí, gente. Essa foto eu até coloquei num grupo de Rapunzel lá do Facebook. Pensa, muitas mulheres lá me detonaram. Falando que tava feio, que tava exagerado pra não cortar as pontinhas. Gente, não mude a sua perspectiva, aquilo, as suas decisões, aquilo que você tem de melhor pra você por causa da opinião dos outros, tá bom? Mesmo que as pessoas te pressionem e falem que é feio, que assim tá feio, que se fazer do jeito que ela quer vai ficar melhor. Não faça. Se é o seu desejo, como eu amo meu cabelo assim. Não é porque as pessoas falaram que tá feio, gente. Que eu, ai meu Deus, e agora? As pessoas tão achando feio? Eu tenho que cortar mesmo pra se adequar à opinião delas? Não. Se você tem uma visão, se você tem algo dentro de você que você quer assim, por exemplo, o seu cabelo. Se você, por exemplo, você que gosta dele curto. Você gosta dele curto. Não adianta eu falar pra você que, pra quê, na verdade? Pra quê que eu vou falar pra você deixar ele crescer? Sabe? Mas, às vezes, gente, tem diferença. Você falar também pro pessoal, ah, por que você não deixa crescer? Falar com educação é uma coisa. Mas, tipo, pessoas se intrometer na vida mesmo, falar assim por maldade, isso é muito ruim, tá bom? Então, gente, pergunta respondida. Só alisei duas vezes e foi nessas duas ocasiões. Formatória do terceiro ano e casamento da minha irmã. E é isso. Aí a Daiane também, Daiane Souza Oliveira, que é uma pessoa muito inspiradora pra mim. Muito obrigada também por interagir aí. Ela mandou a pergunta assim, o crescimento dele é bom? Gente, sinceramente, assim, depois de um certo tempo, eu acho que ele não cresce muito mais, porque ele já chegou lá embaixo. Meu cabelo, inclusive, acho, não sei se eu já falei isso durante o vídeo, ele caiu muito bem depois que eu tive a Ana. Não foi assim automaticamente. Ganhei bebê e começou a cair, não. O comprimento ele não perdeu, mas o volume perdeu muito. E eu percebo isso quando eu vou lavar, sabe? Ficou uma finurinha assim. Mas, enfim, faz parte também, né, gente? E aqui também, vocês verem que eu até usei um produto e aumentou, porque aqui tava abrindo muito por eu usar antes, né? Até uns anos atrás eu usava muito ele preso, só preso assim. E daí eu acho que de puxar tanto aqui, arrancou muito o cabelo. Quando eu fui perceber, né, já era meio tarde. Mas, enfim, o crescimento dele é bom, né? Mas não é tanto igual, né, quando eu era menor, porque eu nunca cortei. Então, ele foi crescendo, eu fui crescendo e ele também. Meu pai tá trabalhando lá, colocando cerâmica na parede da área deles. Mas é isso. Vamos para a próxima pergunta? A Bruna Fernanda, amiga minha também, muito obrigada pela sua pergunta, falou assim, Como faz para pentear? Molhado ou seco? Queremos também vídeo de como cuidar dele no dia a dia. Então, vamos lá. Primeiro, eu só penteio o meu cabelo molhado, gente. É só para maltratar ele, se eu for querer pentear ele seco no dia a dia. Então, quando eu lavo, eu penteio ele. Normalmente, eu lavo ele mais, né, constantemente. Agora, por causa que tá sem culto e tudo que eu passei, uma semana sem lavar, entende? Uma semana e alguns dias. Mais molhado, sempre. E sobre querer mais vídeos, né, de como cuidar dele no dia a dia. É bem simples, né, o meu cuidado no dia a dia. Mas eu posso trazer aqui para vocês, sim. Tá bom? Então, vamos lá. A terceira é a cantora Virginia. Muito obrigada pela sua mensagem também, viu? Deus te abençoe. E ela perguntou assim, Seu cabelo é ondulado ou cacheado? Então, gente, eu não sei exatamente. Sinceramente. Não sei se ele faz parte do... Porque tem as categorias, né? B alguma coisa, C alguma coisa. Mas, enfim. Ele é aqui, até aqui, bastante liso. E daqui para baixo, ele já é cacheia mais. Então, eu não sei, assim, a definição dele completa. Mas cacheado mesmo, aquele cabelo cacheadão mesmo, assim. Que eu acho lindo, inclusive. Não é, né? Isso é claro. E essas foram as perguntinhas sobre o cabelo. E daí tem mais seis para mim responder. Mas eu vou deixar para depois, como eu disse para vocês. Então, é isso, gente. O meu cabelo, eu cuido dele muito, assim, facilmente. Não gosto, assim, de muita coisa. O máximo que eu faço é a hidratação. Eu cuido dele normal, tá? Então, agora eu vou esperar mais um pouquinho. E já volto para mostrar para vocês, né? Depois, gente. Eu já vou vir aqui com ele lavado. Tirado a hidratação. E passado. Lavado também com o condicionador. E já para finalizar. Tá bom? Aí eu venho aqui mostrar para vocês antes de finalizar. E daí depois mostro finalizado. Para vocês verem o resultado final. De como ficou o nosso cabelinho. Depois de usar uma hidratação com o ovo. Veremos. Gente, estou eu aqui de volta. Agora com o cabelo, olha. Já lavei, tirei a hidratação. Lavei com o condicionador. Finalizei com o meu creme seda. Pretinho. E quando eu não uso ele, eu uso o da seda verdinho. Caixas comportados. Olhem. Está bem molhado ainda, né? Então. Não tem tanta definição assim, né? Mas, gente. Olha. Definidinho. Lindo e maravilhoso. Macio. Gostoso de pegar. Então, olha. A hidratação com ovo. A primeira vez que eu fiz. Aprovada. Olhem. Aí, gente. A hora passa, né? Eu vou ver se eu consigo ainda com a luz do dia, mostrar ele depois de seco pra vocês. Tá bom? Pra vocês terem a real noção de como vai ficar depois que secar. Né? Mas, como eu disse, tem as perguntinhas ainda pra mim terminar de responder que deixaram lá no Instagram. Então, bora lá. A Márcia Oliveira Souza perguntou assim. Onde você mora? Então, gente. Eu moro em Colorado, da Estrela. Rondônia. Obrigada pela sua pergunta, viu? Márcia. Deus abençoe. E a próxima pergunta é da Sara. Lá do Insta também. Com quantos anos você se casou? Pretende ter mais filhos? Bom, respondendo a primeira pergunta. Eu me casei recém feito a 19 anos. Eu fiz 19 em agosto e casei em setembro, dia 19. Fiz dia 20 e casei dia 19 de setembro, quase um mês depois. Né? Então, casei com 19 anos. E, pra quem me acompanha lá também no Instagram, sabe, né? Que recentemente eu compartilhei lá a perda de um bebê. Né? É um momento muito difícil. Mas, sim. Vou esperar um tempo. Mas, na hora certa, a gente deseja, sim, ter outro filho, né? Temos a nossa pequenininha de 3 anos. E, na hora certa, né? Virar o segundo, né? Bebê pra gente. Ou o terceiro, né? Porque o segundo aprova o Senhor. Eu estive grávida. Mas, o Senhor, né? Com os planos dele, o levou pra si. Né? Então, respondendo agora a pergunta da Graciele. Minha amiga, Graciele Thiago. Como você se organiza como esposa, dona de casa e mãe e ainda serva de Deus Altíssimo? Bom, gente. Eu não sou muito essa pessoa de exemplo, assim, questão de deixar tudo anotadinho, sabe? Às vezes, eu vejo lá no Instagram que anota o cardápio da semana. Eu não consigo ser assim, sabe? Eu não sei o que vai dar vontade em mim ou no meu esposo de comer, por exemplo, na terça-feira. Entendeu? Não sei. A Ana falando na nossa sala. Não sei. Quando que eu vou, tipo, a vontade de comer isso ou aquilo. Então, eu não anoto. É o que dá vontade. Aí, dependendo, eu tiro a noite, né? Ou se não, de manhã. Quando eu acordo, eu tiro a carne. Tiro o feijão, se precisar, se estiver congelado. Nessa questão, assim. E filho, é imprevisível, né? Tem vez que eles dormem bem, tem vez que não. Então, a gente cuida deles, né? Conforme o dia. Tem vez que eles estão mais calmos, tem vez que não. Então, mãe é aquela que tem que compreender todos os momentos aí da criança. Todos os dias, as diferenças deles, né? E como esposa e serviço. Tem que unir as duas coisas. Meu esposo trabalha, eu não. Então, eu fico em casa. O que eu tenho que pensar? Em organizar tudo. Para que quando ele chegar, a gente possa ter um momento. Aproveitar o momento junto com a nossa filha. Um momento a sós, que é muitíssimo necessário. Questão de alimentação. Se eu sei que ele vai chegar com muita fome, faça comida. Se não, deixo para fazer mais tarde. Questão de janta, né? E assim vai. Por exemplo, se eu sei que eu preciso começar o almoço 11 horas. Eu sei que eu preciso terminar o meu serviço antes desse tempo. E quando a gente quer, a gente consegue, né? Porque muita gente fala, ah, eu sou desorganizada. Isso daí é muito da nossa cabeça, né? Quanto mais a gente relaxa, mais as coisas vão ficando, né? Para trás e daí montou um monte de treino. Você faz um monte de obrigação aí que dá mais preguiça ainda. Então, o negócio é isso. Tipo, eu sei as obrigações. Hoje é dia lavar roupa? Lavar roupa. Não deixar para outro dia, né? E eu tento, pelo menos, recolher a roupa e já dobrar e guardar no mesmo dia. Na mesma hora, talvez não. Mas no mesmo dia, sim. E louça também. Eu procuro, não é todos os dias. Mas eu procuro sempre deixar a louça lavada. Que eu sei também que isso vai me ajudar, sim, o máximo, acordar no outro dia e ver minha cozinha limpa. Sabe? Vou começar a sujar a louça daquele dia e não ter louça do outro dia para lavar. Eu sempre prefiro fazer assim, né? E é isso. E eu cuidando das coisas durante o tempo que o meu esposo está trabalhando, eu sei que quando ele chegar já vai estar tudo feito e a gente... Daí eu não tenho obrigação para fazer, né? Nessa hora que ele chegar. Então, é isso. Isso é questão de dia mesmo, de rotina, né? Conforme a rotina vai indo, eu vou me adequando a ela. Muito obrigada pela pergunta. E a próxima. Seu esposo foi seu único namorado, amiga? Essa é a Lívia, de lá do Instagram também. Lembrando que amo te seguir, linda. Obrigado, né? Pelo elogio aí. E sim, foi o primeiro, aquele amor assim, de verdade mesmo, que é até hoje. Começou lá na adolescência. É uma história tão longa, gente. Essa eu vou falar sobre o pedido para o meu pai, sobre tudo que nos envolveu aí nesse início. É muita coisa. Mas sim, foi o primeiro. E assim, como eu disse, é aquele amor que foi... Vamos assumir, sonhamos tanta coisa que até hoje o Senhor realiza nas nossas vidas. Sonhos que a gente tinha lá atrás, né? Nós planejávamos muitas coisas para o futuro assim mesmo. Hoje em dia tem os memes, né? Ai, não se ilude não que, tipo, aí já está pensando no casamento. A gente era assim, juntos, planejando o serviço. E daí nossa casa e nosso casamento e filhos. Tinha até o nome dos filhos já, gente. Então, foi sim. Obrigada pela pergunta, amiga. A próxima. Gostaria de ver você ensinando receitas. Essa é a minha amiga Paula, lá do Instagram, que eu conheci ela pelo Instagram, bem longe, mora lá no Rio de Janeiro. Amiga, eu vou gravar, viu? Eu também pretendo gravar bastante receitinhas aqui sim, tá bom? Obrigada pela sua pergunta também. E a última. A Gislaine, minha amiga também, ela mora aqui na minha cidade, perguntou, aliás, ela falou, né? Estou com saudades de ver você cantando. Pois é, né? As circunstâncias nos levaram, né? Pra longe, vamos dizer assim. Mas, né? Sempre me mandando hinos de inspiração pra me ensaiar. Agora com a pandemia, né? Nem na igreja eu tô cantando, mas em casa sempre cantando. E eu vou tentar cantar um trechinho de um hino aqui que diz assim, olha. Você vale mais que o diamante Você é tão importante Deus conhece o seu valor Você vale mais que o mundo inteiro Nem tudo o dinheiro Podem Ai, essa parte eu esqueci Podem comparar com o seu valor Porque não pode comparar Você é joia rara nas mãos do Senhor Você Todos vocês que estão assistindo É joia rara nas mãos do Senhor Muito obrigada a você que assistiu até o final Deus te abençoe Obrigada a todos vocês que mandaram as perguntinhas Falaram aqui comigo, tá bom? Deus abençoe muitíssimo vocês Tá? E olha, não esquece de deixar o like De se inscrever De comentar De apertar aí no sininho Pra você receber toda vez que tem vídeo novo Tá bom? Então é isso, gente Um beijo Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau